Olá, eu sou a Rocinha Lazzarotti e estou aqui para te convidar para visitares o stand da Curiacos TV no Festival da Criança em Belém. Sabes, eu e os meus amigos somos muito divertidos e vivemos num lugar chamado Vila Ideal, onde nada pode correr mal. Queres saber mais sobre a nossa vila? Ora, espera aí, tá? O programa da Vila Ideal passa no canal Curiacos TV, na operadora Vodafone, no canal 216. E tu e os teus pais podem ver também outros programas muito interessantes. E agora, quero te convidar para vir-te ao Festival da Criança em Belém. Vem visitar-nos no stand da Curiacos TV e fazer coisas muito divertidas, como, por exemplo, filmar, fazer entrevistas e fazer de repórter. É muito divertido! Vila Ideal, onde a tua é especial e nós esperamos por ti! Adeus! E aí E aí E aí E aí